Senhores, os vídeos de Ghost Recon Wildlands aqui no canal, eles continuam dando boas views até hoje, né? Vídeo de gameplay, vídeo de dica, vídeo de opinião, enfim, tudo que eu lanço aqui sobre Ghost Recon, não só sobre Ghost Recon Wildlands, mas sobre Ghost Recon Breakpoint, sobre a franquia Ghost Recon, né? De uma forma geral, eles sempre vão muito bem, né? Eu tenho uma base aqui de jogadores de Ghost Recon muito sólida, inclusive agradeço bastante a vocês aí a confiança. E assim, nesses vídeos que eu posto, sempre aparecem pessoas pedindo para que eu indique um ou outro jogo parecido com Ghost Recon Wildlands, com Breakpoint e tudo mais. Assim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Então se vocês quiserem ver, o vídeo é esse aqui, que está aparecendo aqui embaixo. Só que assim, ainda que eu tenha feito esse vídeo falando de jogos que são teoricamente parecidos, esse vídeo aqui eu estou fazendo para poder explicar para vocês por que Ghost Recon Wildlands, na verdade, ele é um jogo único, né? Não existem jogos exatamente como ele. Eu vou explicar a vocês por que disso. Beleza? Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais passando aqui embaixo. Vai lá, segue todas elas, principalmente o Instagram, porque vai estar ajudando bastante com o crescimento do canal, engajamento e tudo mais. Vocês sabem o quanto isso é importante para produtores de conteúdo. Conto com vocês, beleza? E como eu disse, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands, que é o jogo que eu mais joguei na vida, disparado. Joguei mais de duas mil horas esse jogo. É um jogo que eu, inclusive, jogo até hoje. Nunca enjoei, provavelmente nunca vou enjoar desse jogo. É um jogo único, realmente. É importante lembrar que vocês devem assinar o abaixo assinado para poder adicionar o modo offline a Ghost Recon Breakpoint, ok? É super rápido e você vai estar ajudando bastante aí a toda a comunidade de Ghost Recon, beleza? O link está aqui embaixo. Vai lá e assina esse abaixo assinado, ok? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Beleza, voltando ao assunto aqui, para poder explicar melhor para vocês essa questão toda. É importante lembrar que Ghost Recon Wildlands, ele é único, na minha opinião, porque ele teve uma atenção muito especial aí da Ubisoft. E aí eu lembro a vocês, em 2010 e tal, quem já acompanhava a franquia desde aquela época. Em 2010, a Ubisoft anunciou a chegada de Ghost Recon Future Soldier, que foi um jogo que foi anterior a Ghost Recon Wildlands. E ali já teve muita gente que comemorou, no caso, o anúncio de Ghost Recon Future Soldier, mas teve também muitas pessoas que começaram a questionar aquilo, começaram a criticar, porque o jogo, ele começava ali, quer dizer, não começava, mas ele continuava com uma fórmula que era a mesma fórmula dos outros jogos anteriores. E ele já estava começando a ficar cansado, né? O pessoal já estava começando a ficar meio incomodado com aquilo ali. No caso, a fanbase queria mudança. E aí chegou 2012, Future Soldier foi lançado, era um excelente jogo como é até hoje, mas a fanbase queria uma renovação, queria mudança, né? Como eu acabei de falar aqui na série. E essa renovação, ela veio exatamente com Ghost Recon Wildlands em 2017. Foram mais de 500 pessoas envolvidas no projeto, né? Mais de 5 anos de desenvolvimento. Foi o Ghost Recon que mais levou o tempo para ser desenvolvido. E o sucesso, né? Eu acho que é inegável, né? Ficou aí muito evidente que tudo isso deu muito certo. Assim, um jogo com foco na história, né? Um jogo com uma história densa, com várias subtramas, personagens marcantes e tal. Assim, a história foi tão bem planejada que teve até um livro, né? Teve um filme também para poder introduzir essa história. Além disso, o jogo trazia também várias novidades que a fanbase pedia. Mundo aberto, imersivo, né? Total liberdade de escolha para poder abordar as missões como quisesse. Tudo isso fez muito sucesso entre a fanbase, porque eram coisas que eles realmente queriam como novidades e, de fato, foi adicionado. E aí, assim, por si só, isso já seria, pelo menos essas coisas que eu citei aqui, já seriam um avanço enorme, porque eram novidades na franquia. Se a gente levar em consideração que todos os outros jogos anteriores, que eles eram lineares, no caso, né? E aí você pega e põe um multiplayer massivo, personalização dos personagens, vários modos de jogo, o lance lá das operações especiais, que ficou super interessante também, fazendo crossovers e tudo, evento de mundo, como o evento do Predador, quem lembra aí? O evento do Predador que eu fiz aqui duas vezes, sensacional aquele evento, realmente, para mim, um dos melhores eventos de jogos, assim, de uma forma geral. Não só, assim, em relação ao Ghost Recon, mas em relação a jogos mesmo, de uma forma geral. Eu gostei muito daquele evento do Predador. E, assim, todo esse planejamento, como eu disse, ele deu bastante resultado. Ghost Recon Wildlands, ele é um dos maiores sucessos comerciais da Ubisoft. Até hoje, vendeu mais de 10 milhões de cópias, né? E se consolidou como o jogo mais vendido de toda a série Ghost Recon. Então, acho que tudo isso deixa muito claro o tamanho que é Ghost Recon, não só para a indústria dos games, mas para a Ubisoft também. É um jogo muito especial. Só que esse jogo, ele não é único só na série Ghost Recon. Ele também é único na própria indústria dos jogos. Vamos entender aqui. Não existe nenhum outro jogo tático, de mundo aberto, em terceira pessoa, com co-op total na campanha, para 4 players. E, além das toneladas de conteúdo, né? Inclusive, com modo PVP, multiplataforma. Então, assim, ele é, de fato, um jogo realmente sem igual. Não existe nenhum outro jogo até hoje que reúna aí todas essas características. Aliás, tem o Ghost Recon Breakpoint, né? Que foi baseado no Wildlands, diga-se de passagem, né? Por isso que ele é tão parecido, porque ele é, entre aspas, uma cópia do Wildlands, que tem, inclusive, excelentes mecânicas de gameplay e tal, mas, para mim, ele perde em todos os outros quesitos, aí, quando comparado, né, com Ghost Recon Wildlands. Inclusive, se você quiser ver um comparativo entre os dois, eu já fiz um comparativo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu faço essa comparação entre os dois jogos. Eu já digo a vocês que perde feio, viu, para o Wildlands. Porque, realmente, como eu disse, é um jogo único. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ficou bem legal também, beleza? Então, é isso. Acho que eu respondi essa questão aí, de uma vez por todas. Muita gente, por aqui, pergunta, né, isso que eu falei aqui. No caso, pede uma indicação de jogo, algum jogo que seja parecido com isso e tal. Então, dá uma olhada também no vídeo que eu já indiquei aqui, que é um vídeo onde tem aí várias indicações de jogos nesse tipo, que seriam, teoricamente, parecidos e tal. Parecido numa coisa ou outra ali, mas a gente sabe que, no final das contas, esse jogo realmente é único. Eu queria fazer um vídeo só falando especificamente sobre isso, porque é um tema que eu estou sempre respondendo aqui, várias perguntas a respeito, e eu estou lá sempre falando, gente, esse jogo é único, não tem nada parecido com esse jogo no mercado e tal. Pronto, decidi fazer um vídeo aqui, beleza? Não esquece de deixar o like aí para poder ajudar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos gamers, porque vai estar ajudando bastante. Se possível, torne-se membro, que aí você vai estar ajudando também com esse projeto demais, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. O Capitão William Holt Na guerra sua paixão